De 21 a 25 de outubro, o Salão URGS 2013, com o tema Universidade e Desafios da Sociedade, promove atividades em integrão universidade e comunidade. No quarto dia de Salão URGS 2013, mais uma série de atividades aconteceram na universidade. Dentro da programação do 14º Salão de Extensão, foi realizado um minicurso sobre formação tecnológica em sistematização de experiências. Já no 2º Salão de Gestão Ambiental, uma mesa discutiu a valoração ambiental e a economia de baixo carbono. E a 3ª Finova seguiu com exposição de trabalhos de iniciação tecnológica. Um outro importante evento que integra o Salão URGS, envolve estudantes da educação básica e da educação profissional de nível médio. Trata-se do Salão URGS Jovem. É um início de desenvolver essa visão científica da pesquisa. Quando chegarem na universidade, provavelmente, já trazem essa bagagem do que é participar de um evento na universidade, o que é ser um pesquisador. Nós ficamos muito felizes por vir aqui, porque nós tivemos a oportunidade de mostrar para todos os fãs de Senhor dos Anéis coisas que nós vimos e talvez eles não viram. Então, esse salão, assim, ele dá uma oportunidade para todos aqueles que têm alguma coisa para mostrar. Apresentar um trabalho aqui é como se eu estivesse em uma faculdade, assim, como se eu estivesse se formando. É muito bom, né? Mais de 80 alunos do sexto ano e a professora seleciona nove. Eu ser um deles é muito orgulhoso. É muito legal, porque a gente pode ter uma experiência diferente, que a gente nunca deve na vida. E eu quero voltar aqui ano que vem. O Salão URGS 2013 vai até amanhã, quando serão realizadas cerimônias de encerramento e as premiações. Salão URGS 2013, de 21 a 25 de outubro. Conhecimento, formação e inovação. E aí E aí